Vamos dar início a nossa décima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Temos o coro de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. Solicito o secretário que anuncia a sequência e que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informo que nenhum item foi retirado de pauta e a ordem aprovada será o item de número 4, depois seguimos com a sequência normal da pauta. Item de número 4, processo número 48500438820174, pedido de celebração de termo de compromisso de ajuste de conduta, TAC, apresentado pela Parnaíba 2, geração de energia SA, para equacionamento das obrigações previstas nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, decorrente do leilão número 2, de 2011, a menos 3. Relatou o diretor André Peptoni. Essa diretoria colegiada, na 28ª reunião pública ordinária, realizada em 5 de agosto de 2014, decidiu conhecer do pedido de reconhecimento de excludente da responsabilidade, apresentado pela Parnaíba 2, geração de energia, e, no mérito, negar e provimento. Decidiu, ainda, conhecer do pedido de termo de compromisso de ajuste de conduta, o TAC, apresentado pela interessada, e, no mérito, também negar e provimento. Facultando, todavia, à interessada, a Parnaíba 2, submeter à NEO nova proposta, incorporando as condições mínimas adicionais apontadas pela diretoria, de forma a minimizar os prejuízos aos consumidores e melhor atender ao interesse público. A decisão foi consubstanciada no despacho 3038, de 5 de agosto de 2014. Observa-se que, em 6 de agosto de 2014, reuniram-se representantes da ANEL e da Agência Nacional do Petróleo, ANP, ocasião em que foi apresentada a ANEL, a Nota Técnica Conjunta, nº 8, 2014, de 5 de agosto de 2014, emitida pela Superintendência de Desenvolvimento e Produção, SDP, pela Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, Gás Natural e Seus Derivados, SCM, e pela Superintendência de Exploração, SEP, todas as superintendências citadas da ANP. Que a agência, então, que analisou a disponibilidade de gás natural para as usinas do complexo Parnaíba I, Maranhão IV e Maranhão V, e Parnaíba II, que seria Maranhão III. Verifica-se, senhores diretores, que em 7 de agosto de 2014, a interessada submeteu à apreciação pela ANEL, nova proposta de formalização de TAC, para adequação das obrigações de fornecimento de energia elétrica por parte da UTE Maranhão III, previstas nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCAR, decorrentes do leilão nº 2, 2011, a menos 3. E por solicitação desta relatoria, a Superintendência de Estudos Econômicos do Mercado da ANEL, área técnica da ANEL, a 100, mediante o Memorando 215, de 8 de agosto de 2014, analisou tecnicamente o novo pedido de TAC apresentado pela interessada. Em 11 de agosto de 2014, a interessada manifestou-se quanto às conclusões do Memorando nº 215, 2014, da CEM. A relatoria recebeu, em 14 de agosto de 2014, representantes da interessada para obter esclarecimentos adicionais quanto à confiabilidade do suprimento de gás natural às usinas dos complexos Parnaíba I e Parnaíba II. Por meio de petição protocolada em 15 de agosto de 2014, a interessada requeriu nova prorrogação de efeito suspensivo concedido pelo despacho 2.742, de 7 de julho de 2014. E o diretor-geral da ANEL, mediante o despacho 3.167, de 15 de agosto de 2014, decidiu acolher o novo pedido de extensão do efeito suspensivo, prorrogando-o até a data de hoje, 5 de setembro de 2014, de maneira a possibilitar a análise da solução sugerida pela interessada. Em 19 de agosto de 2014, foi realizada nova reunião entre técnicos da ANEL e da Agência Nacional de Petróleo, objetivando-o aprimorar a compreensão das informações relativas ao suprimento de gás natural apresentadas na nota técnica conjunta 8-2014 da ANP. Em razão da reunião, foi elaborada, então, uma nova nota técnica pela ANP, a nota técnica conjunta de número 8-1-2014, de três superintendências daquela agência reguladora, datada de 27 de agosto, mediante a qual as áreas técnicas da ANP expuseram novas informações, esclareceram quanto às fases de exploração e desenvolvimento de campos de petróleo e gás natural, agregaram novos cenários de produção de gás natural e detalharam a necessidade de restrição da produção. Por solicitação desta relatoria, mais uma vez, a senha SRG, mediante o memorando conjunto de número 242, de 29 de agosto, analisaram tecnicamente as conclusões da nota técnica complementar apresentada pela ANP. Por petição protocolada em 2 de setembro de 2014, a interessada apresentou atualização quanto ao andamento das obras da UTE Maranhão 3, destacando que a solicitação da declaração de atendimento aos procedimentos de rede da terceira unidade geradora VAPOR foi apresentada ao ONS em 26 de agosto de 2014. Informou ainda que a terceira unidade geradora deu início aos testes de comissionamento em 28 de agosto de 2014 e a sua primeira sincronização estava prevista para o dia 1 de outubro de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria destaca que a Lei de Ação Civil Pública confere a ANEL a competência para afirmar termos de compromisso com agentes setoriais, com vistas a adequar a conduta às disposições legais, regulamentares ou contratuais, desde que, no caso concreto, seja demonstrado o interesse público. Senhoras e senhores diretores, trata-se do exame do novo pedido apresentado pela Parnaíba 2-Geração de formalização de TAC para adequação das obrigações de fornecimento de energia elétrica por parte da UTE Maranhão 3, prevista nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, decorrente do leilão nº 2-2011 ou a menos 3. Registra-se que, em 18 de julho de 2014, a interessada apresentou o pedido de formalização de TAC para a adequação das obrigações de fornecimento de energia elétrica assumidas no leilão nº 2-2011. A interessada sustentou que, diante da situação conjuntural de preços do mercado de curto prazo, não fora possível recompor lastro para atendimento às CCARs decorrente do leilão nº 2-2011 ou a menos 3, e que fora inviabilizada a operação comercial da UTE Maranhão 3 por dificuldade no suprimento imediato de gás natural. Ponderou que a usina se encontrava praticamente pronta, possuía custo variável unitário, CVU baixo, contribuiria para a melhoria operacional do sistema por razões elétricas e que o custo para os consumidores decorrente do cancelamento dos CCARs era mais elevado do que a manutenção do empreendimento. Observou que a exigência de atendimento integral aos CCARs poderia implicar grande estabilidade operacional e financeira para as demais usinas do complexo, ou seja, do grupo econômico ao qual pertencia, o que agravaria os prejuízos aos empresários e também aos consumidores. Dessa maneira, propôs a celebração de termos de compromisso contendo os seguintes itens. Então vou citar aqui os cinco itens propostos pela Eneva. A suspensão total dos CCARs desde a vigência original, 1º de março de 2014 até 31 de dezembro de 2014, e a suspensão parcial dos contratos entre janeiro e dezembro de 2015, considerando que a partir de janeiro de 2015 ocorreria a geração por substituição e a disponibilização pela UTE Maranhão 3 de 154 MW médios. A realização em até 5 anos do investimento, estimado em 1,5 bilhão de reais, necessário ao fechamento do ciclo da 4ª Turbina a Gás Natural do Complexo Parnaíba 1, integrado pela Maranhão 4 e também pela Maranhão 5, cuja exploração foi autorizada em favor da Parnaíba Geração de Energia, parte interessada. A possibilidade de utilização das turbinas a gás natural da UTE Maranhão 3 em operação em teste para a geração por substituição de duas turbinas a gás natural no Complexo Parnaíba 1, a partir de 31 de dezembro de 2014, de modo a otimizar o aproveitamento da disponibilidade de gás natural para a geração de energia elétrica. Ou seja, o fato é gerar na usina que tem mais eficiência, com aquela quantidade de gás, produz maior quantidade de energia. O desconto proporcional nas receitas fixas mensais associadas aos faturamentos CCARs, a partir da entrada em operação comercial da Maranhão 3, de janeiro de 2015, limitado a R$ 170 milhões, garantida a correção dos descontos pelo mesmo índice de correção da receita fixa previsto nos CCARs. E a redução do desconto previsto no item D, no caso de realização tempestiva dos compromissos de investimentos previstos no item B, ou seja, o fechamento de ciclo. A possibilidade jurídica, a competência legal para que a NEL firme TAC com os agentes setoriais encontra-se em embasamento legal no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei nº 7347, de 1985, com a redação dada pela Lei nº 8078, de 1990, tratando-se de matéria já pacificada na jurisprudência administrativa deste colegiado. A Procuradoria da NEL emitiu inúmeros pareceres nesse sentido. Rememora-se que a proposta de TAC foi analisada pela SEM e pela SRG, mediante a nota técnica conjunta 72, de 31 de julho de 2014. Ocorre que, pelo despacho 3038-2014, esta diretoria indeferiu o pedido de TAC, mas facultou à interessada a apresentação de novo pedido para o qual fixou condições mínimas. E a interessada apresentou proposta ajustada de termos de compromisso nos seguintes termos. Tendo em vista os fatos acima descritos, isso é o texto da Eneva, e a necessidade de atender às exigências daquela reunião de diretoria, que foi a 28ª reunião pública, a Parnaíba 2 vem concordar com a celebração de um termo de compromisso para adequar as obrigações de fornecimento de energia contendo os seguintes termos. E aqui eu vou me deter a analisar um por um, para se tornar conclusiva a proposta de TAC. Então, o primeiro ponto é a suspensão dos CCARs de 1º de março de 14 até 30 de junho de 2016, com a consequência de postergação do termo do período de fornecimento de 31 de dezembro de 1933 para 30 de abril de 2036. Chamo a atenção aqui para a diferença em relação à proposta original, que o termo deixa de ser dezembro de 2015 e passa a ser junho de 2016. A ANEL viabilizará regulatoriamente a possibilidade de geração nas turbinas a gás da UTI Maranhão 3, na forma de substituição de duas unidades geradoras da Parnaíba 1 e duas unidades geradoras da Parnaíba 3 a partir de 30 de novembro de 2014, para aproveitamento eficiente da disponibilização de geração do complexo Parnaíba. Isso aqui, a proposta visa o seguinte, tendo em vista que as usinas são no mesmo complexo da bacia de gás, então a fonte de combustível é uma só, a produção do gás. E considerando que tem geração em Parnaíba 3, Parnaíba 1, e que a geração na Parnaíba 2 é mais eficiente, então a proposta é a substituição, que com aquela quantidade limitada de gás, se usar só a usina de Parnaíba 2, se extrai mais energia do que fazendo uso em Parnaíba 1, Parnaíba 3 e Parnaíba 2. Então é o que estamos chamando aqui de uso eficiente. Suspensão do pagamento pelo montante de uso do sistema de transmissão utilizado. Considerando a diferença entre o montante total do uso contratado pela Parnaíba 1, 2 e 3 e o montante total de uso do sistema de transmissão efetivamente utilizado pela Parnaíba 1, 2 e 3 na forma do item 2 acima. Suspensão essa sujeita à confirmação pelas áreas técnicas da ANEL, que não houve investimento adicional no sistema. Então o que pleiteia é que tem contrato de uso do fio em Parnaíba 1, 2 e 3. Se a geração eficiente vai ser em Parnaíba 2, pleiteia-se a suspensão do pagamento do fio em Parnaíba 1 e 3. É o pleito da empresa. Reza a lenda que essas usinas foram construídas em cima do poço de gás e embaixo do fio. O valor da penalidade aplicada, que seria um ano de receita, 310 milhões, deverá ser descontado nas receitas fixas mensais associadas ao faturamento CCAR. Aqui eu achei uma atenção que a empresa fez um pleito de pagar 50% da rescisão de um ano de contrato. Então naquela reunião de diretoria entendemos que não era adequado e que deveria ser preservado a receita integral, o que totaliza com valores da época, 310 milhões de reais. Então a empresa agora pleiteia o desconto na sua receita fixa mensal associada ao faturamento CCAR, seguindo o fluxo de caixa livre do empreendimento, conforme apresentado no anexo daquela correspondência, garantida a correção do valor a ser descontado pelo mesmo índice que corrige o contrato, ou seja, o IPCA. A Eneva realizará aumento de geração para o sistema e redução de custo de energia para o consumidor, a redução do CVU para o fechamento do ciclo de 4 turbinas da Parnaíba 1, com CAPEX estimado em 1,5 bilhões. Ou seja, é a proposta de investimento para fechar o ciclo de 4 turbinas da Parnaíba 1, isso vai exigir um investimento de 1,5 bilhões de reais em até 5 anos da data de assinatura da proposta de termo de compromisso, agregando uma capacidade instalada adicional de 360 megawatts ao Sistema Interligado Nacional, através de comercialização de 100% dessa energia no sistema regulado, como solução compensatória para o atraso na operação da Altea Maranhão 3, desde que observadas as condições de que viabilize economicamente o projeto e permita que a companhia obtenha financiamento de longo prazo para as taxas de mercado. O Canel fiscalizará a implementação e o cumprimento integral do termo de compromisso, devendo reduzir o valor da penalidade, aqui a proposta da empresa, de 310 milhões, indicada no item 4, entre 50% e 80% se os prazos forem todos devidamente cumpridos pela empresa nos compromissos de ampliação, ou seja, de flechamento do ciclo. Que a Parnaíba 2 deverá renovar a garantia de fiel cumprimento, ficando a sua liberação condicionada à pré-venuência da Anel. E por fim, que é ressalvado o fechamento do ciclo de 4 turbinas da Paraíba 1, Parnaíba 1, previsto no item 5 acima, o qual pressupõe condições que viabilizem economicamente o projeto e permitam que a companhia obtenha financiamento de longo prazo à taxa de mercado, no caso de descumprimento das demais condições estabelecidas no termo de compromisso a Parnaíba 2, estará sujeito ao pagamento, então, de multa, como em qualquer TAC, de 20% sobre os valores indicados no item 4, ou seja, na penalidade da receita, de um ano de receita, pelo fato de ter atrasado a usina. Bem, senhores diretores, o atraso no início do fornecimento de energia elétrica por parte da UTE Maranhão 3, implicou inegáveis prejuízos aos consumidores finais, uma vez que os consumidores contrataram a energia da usina em leilão e desse contrato se protegeriam dos preços no mercado de curto prazo, no mercado esporte. Ocorre que, diante do baixo custo variável unitário da usina, a CVU, que é de R$ 59,26 o MWh, em março de 2014, a suspensão dos CCAR, aliada aos demais compromissos pactuados no âmbito de um TAC, é a solução que minimiza e traz prejuízos, conforme concluíram as áreas técnicas da ANEL em nota técnica conjunta de número 72, realizada pela SEM e pela SRG. Destaca-se que, apesar das dificuldades relativas ao suprimento de combustível, as obras da UTE Maranhão 3 encontram-se em estágio avançado, podendo-se afirmar que a usina se encontra praticamente implantada. As duas primeiras unidades geradoras a gás foram liberadas para operação em teste em fevereiro e em maio de 2014. O comissionamento da unidade geradora a vapor e do ciclo combinado está previsto para ocorrer agora, até dezembro de 2014. Releva-se, pois, o compromisso da interessada com a efetiva implantação do empreendimento com concepção inédita, uma planta termoelétrica localizada junto ao campo produtor de gás natural e da linha de transmissão, a ser utilizada para escoamento da energia produzida. Essas condições, alinhadas à vantajosidade da manutenção dos CCARs, justificam o exame do pedido de TAC. Esse tema, a relatoria teve a oportunidade de explorar com riqueza de detalhes na reunião passada, onde enfrentamos a seguinte discussão. Se revolga-se os contratos desse empreendimento, os consumidores deixam de ter o benefício do contrato, vão ficar expostos ao mercado livre e vão ter que recontratar essa energia em um novo leilão A-3. Então, feça as contas para avaliar se a suspensão dessa usina até julho de 2016, e aqui eu vou explicar por que até julho de 2016, ou a recolocação dessa energia para o consumidor em um novo A-3, o que é que seria menos oneroso? E chegou-se à conclusão que menos oneroso, considerando que a usina está pronta, que o gás seria possível para julho de 2016, e que o CVU dela é muito baixo, é uma característica percolhar desse empreendimento, Então, seria menos oneroso para o consumidor, ao invés de contratar no A-3 e aguardar esses três anos para relocar essa energia, era suportar esse um ano e meio, aliado ao compromisso de receber um ano de receita fixa desse empreendimento. Verifica-se que na nova proposta de TAC, a interessada, por considerar a previsão atualizada para fornecimento de gás natural, necessário à operação da UTM-3, solicitou a suspensão dos CCARs entre janeiro de março de 2014 e 30 de junho de 2016, e não mais 31 de dezembro de 2014, como inicialmente solicitado. Registra-se que essa alternativa também foi simulada pelas áreas técnicas da ANEL, na sua nota técnica 72, e a hipótese foi denominada de cenário G3, o qual a Marião 3 geraria energia elétrica para atendimento a CCARs do Complexo Parnaíba, excluindo da UTM-3 até junho de 2016. E nesse cenário, foram estimados custos adicionais aos consumidores de 1,9 bilhão de reais, superior aos demais, mas ainda inferior aos decorrentes do melhor cenário de rescisão de CCARs. O gráfico 1 apresenta a comparação dos cenários simulados pelas áreas técnicas. Então, nós estamos falando aqui no cenário G3, próximo a 2 bilhões, entretanto, para repor essa energia, foram feitos 4 cenários, que estão representados no gráfico aí, que é o R1, o R2, o R3 e o R4. Digamos assim, o mais restritivo de todos seria o R1. É pouco possível que ele ocorra, seria mais razoável ocorrer o R2 ou o R3, mas, mesmo assim, no cenário R1, ele ainda é mais oneroso do que a suspensão do contrato, o que, mais uma vez, justifica e fundamenta a assinatura do TAC. Entende-se, pois, que, com quanto menos vantajosa a proposta de suspensão do CCAR a 3 de junho de 2016, é claro, são seis meses a mais de suspensão, a proposta inicial era até dezembro de 2015, entretanto, nós temos que fazer uma análise, conciliando os interesses do setor elétrico, e também o que foi preponderante para anuir, digamos assim, com essa dilatada até 30 de junho de 2016, foram os pontos técnicos e as ressalvas feitas pela Agência Nacional do Petróleo. Então, estendemos o termo final até 1º de julho de 1936, preservando a obrigação do suprimento por 20 anos. É mais segura quanto ao efetivo fornecimento de gás natural necessário à geração e ainda a vantajosa para os consumidores finais, razão pela qual, senhores diretores, a relatoria recomenda que seja aprovada. Aqui, diz respeito a uma análise técnica do setor de petróleo sobre a velocidade de extração do gás do poço. À medida que tem essa velocidade, pode-se influir nas condições do poço com a penetração de água e prejudicar a extração de gás do poço. Então, na velocidade de gás necessária para preservar a extração máxima do gás natural do poço, segundo a ANP, sugere-se que esse contrato tem que ser estendido até junho de 2016, a interrupção. Isso para preservar o poço. Quanto à oferta de efetiva contribuição à moticidade tarifária, mediante desconto da receita fixa mensal definida nos CCARs da UTE Maréon 3, observa que a interessada ofereceu o desconto do valor prefixado nos contratos, ou seja, equivalente a um ano de faturamento, segundo o fluxo de caixa livre do empreendimento, conforme o anexo 1 do material apresentado, ou seja, a partir de 2022, com correção pelo IPCA. O agente solicitou ainda a redução da penalidade entre 50% e 80%, conforme critérios da ANEL, a partir do quinto ano, após a assinatura do TAC, desde que cumprida todas as obrigações nele previstas. Observa, senhores diretores, que a interessada tratou a oferta de contribuição à moticidade tarifária como penalidade, o que entendemos não ser correto. Conforme somente haverá penalidade, no caso dos CCARs, caso esses CCARs sejam efetivamente rescindidos, e juridicamente não se trata, pois, de aplicação de penalidade, ainda que assim possa ser economicamente percebida pela interessada e por seus acionistas. Trata-se, sim, de contrapartida oferecida pela interessada para justificar a própria formalização do TAC, tornando-o mais vantajoso para os consumidores do que a simples rescisão dos CCARs. Julga-se, portanto, que o TAC não deve contemplar qualquer redução da contribuição à moticidade tarifária. Isso é uma condicionante para que seja elegível a celebração do TAC. Em relação ao valor da contribuição, julga-se que tem razão o agente quanto à forma mais adequada do cálculo. Haja vista que a cláusula 13.1 do CCARs, ao disciplinar o cálculo da penalidade por resolução, utiliza a receita fixa vigente, expressa em reais por ano, e não a projetada. Por considerar que o início do suprimento ocorreria em 1º de março de 2014, a receita fixa de 2014 deve ser anualizada. O valor foi estimado, então, em R$ 333 milhões, já corrigido pelo IPCA para a data atual. Da mesma maneira, considera-se razoável e passível de aceitação o pedido de que os descontos sejam realizados conforme o fluxo de caixa livre do empreendimento, ou seja, a partir de 2022, preservada a correção pelo IPCA. Justifica-se o entendimento pelo fato de que os descontos serão objetos, então, do que eu falava, da correção monetária pelo IPCA, mesmo índice de correção previsto nos CCARs, não havendo, pois, perda do valor real do benefício, mas propiciando à interessada condições de realizar o projeto e observar as novas obrigações previstas no TAC. Ademais, identifica-se que a interessada limitou, no novo pedido de TAC, a oferta da contribuição à modicidade tarifária apenas ao valor equivalente a um ano de faturamento, estimado em R$ 333 milhões, e comprometeu-se a renovar a garantia de fiel cumprimento da UTMareão 3, cuja liberação ficaria condicionada à pré-venuência da ANEL. Reputa-se que a garantia de fiel cumprimento da UTMareão 3 deve, sim, ser renovada e permanecer válida nas condições estipuladas pelo edital nº 2, 2011 a menos 3, até o final do terceiro mês, posterior ao início da operação comercial da última unidade geradora da usina. Esclarece-se que, como a diretoria colegiada decidiu estabelecer, como condição mínima, a oferta de contribuição à modicidade tarifária em valor, no mínimo, equivalente ao custo já prefixado, deve-se estipular no TAC que, caso a UTMareão 3 não tenha seu ciclo combinado fechado até 31 de dezembro de 2014, como ora se propõe, o valor equivalente à execução da garantia de fiel cumprimento dos R$ 60 milhões deverá ser adicionado à contribuição à modicidade tarifária, que, nessa hipótese, totalizaria R$ 393 milhões, ou seja, R$ 333 um ano de receita fixa, acrescido, então, de R$ 60 milhões da garantia física. Então, aqui é uma possibilidade, senhores diretores, de ampliar o valor da contribuição à modicidade tarifária, que tem uma obrigação de fechar o ciclo, até para tornar a geração eficiente. Se esse ciclo não for fechado, então, essa garantia, além de ter que ser prestada e renovada, também vai ser destinada à modicidade tarifária, adicionando-se ao valor de um ano de receita fixa. Referentemente ao pedido de geração por substituição, registra-se que, pela nota técnica conjunta 72, de 2014, as áreas técnicas esclareceram que a interessada pretende direcionar o combustível atualmente disponível do complexo Parnaíba I, do TE Maranhão 4 e do TE Maranhão 5, para o TE Maranhão 3, de maneira que a energia elétrica atualmente gerada pelas duas turbinas a gás da UTE Maranhão 4, seja gerada pelas duas turbinas a gás da Maranhão 3, na modalidade de geração por substituição G-sub, é a tal eficientização da geração que falávamos no início da leitura do voto. E a figura 1 indica o modelo de otimização pretendido pelo interessado, ou seja, duas unidades geradoras de Parnaíba I, elas, ao invés de se gerar nessas duas unidades, em Parnaíba I, essa geração seria feita em Parnaíba II, de novo, porque a máquina de Parnaíba II é mais eficiente, então, com a mesma quantidade de gás, se produz mais energia elétrica. Isso ganha o sistema, que oferece mais energia, e a própria empresa, que tem uma maior quantidade de produto para comercializar. Da nota técnica conjunta da SEM e da SRG, de número 72, de 2014, transcreve-se a seguinte conclusão sobre essa proposta. Ao solicitar que a Maranhão 3 utilize o combustível gás, hoje destinado a Maranhão 4, para fechamento do ciclo de Maranhão 3, e geração com duas unidades geradoras de 168.8 MW de Maranhão 3, para atendimento ao compromisso contratual de Maranhão 4, a Parnaíba II geração solicita, indiretamente, uma configuração não usual na geração por substituição constante da Resolução 614.2014, e a desconsideração do despacho de Maranhão 4, tendo em vista que a condição para geração por substituição é a usina não estar despachada pelo ONS. De qualquer forma, do ponto de vista energético, a proposta é bastante interessante. Quanto ao pedido de suspensão do pagamento pelo montante de uso do sistema de transmissão não utilizado, considerada a diferença entre o MURCH contratado pelas usinas do complexo Parnaíba I, II e III, e o que vier a ser efetivamente utilizado pelas usinas, entende-se que é passível de ser provido o pleito, desde que é observado as condições regulatórias vigentes. A ANEL hoje tem uma resolução específica para avaliar esses casos. Então, caso as áreas técnicas da ANEL confirmem que não houve investimento adicional no sistema para atendimento às usinas, o pleito é passível de ser atendido. Assim, a condição pode constar do TAC e o pleito tem que ser analisado de acordo com a regulamentação vigente. Consoante indicado pela CEI no Memorando 215 de 2014, a interessada apresentou condições para a assunção do compromisso de comercialização exclusiva no ACR de energia elétrica adicional a ser produzida pelo aumento de aproximadamente 360 MW em até 5 anos da capacidade instalada, em função do fechamento do ciclo das quatro turbinas a gás no natural do complexo Parnaíba I, que é o TE Maranhão 4 e Maranhão 5. Aqui são tantos números que a gente acaba se confundindo. Parnaíba I com Maranhão 4 e 5 e Parnaíba II com Maranhão 3. Com efeito, a interessada submeteu esse compromisso, seja condições que viabilizem economicamente o projeto e permitam que a companhia obtenha financiamento de longo prazo a taxa de mercado, que além de difícil previsão, são absolutamente independentes das ações futuras do regulador, do poder concedente dos consumidores. Dessa maneira, a única condição admissível para o compromisso de comercialização exclusiva no ACR é a realização anual de leilões adequados à contratação regulada de energia elétrica decorrente da ampliação da capacidade instalada do complexo Parnaíba I, que é Maranhão 4 e Maranhão 5, como dizíamos. Nessa linha, caso não seja realizado leilão para a contratação regulada, julga-se admissível, pois razoável, a prorrogação do prazo para a realização dos investimentos compromissados. O que a gente almeja aqui é o seguinte. Para contratar no mercado regulado, é uma decisão que transcende a competência desse colegiado. Então, desde que tenha condições para que essa contratação seja efetivada, nós vamos cobrar o cumprimento do compromisso. Caso não ocorra essas condições, o que é muito pouco provável, porque todo ano tem leilão A-3, A-5. Então, se de fato não houver o leilão, é razoável que o compromisso seja deslocado até a realização do leilão. Em síntese, é isso que se diz. Contrata-se ainda que a interessada excluiu o eventual descumprimento ou compromisso de ampliação em até 5 anos da capacidade instalada da usina do complexo Parnaíba das hipóteses de ampliação da multa por descumprimento do TAC. Considera-se que a ressalva não é adequada. Todo e qualquer eventual descumprimento ao TAC deverá implicar de multa de 20% sobre o valor relativo à contribuição à modicidade tarifária oferecida. E aqui eu chamo a atenção dos senhores para um detalhe. Se fechar o ciclo até dezembro de 2014, a contribuição para a modicidade tarifária é R$ 333 milhões. Se o ciclo não for fechado até 2014, a contribuição para a modicidade tarifária é R$ 393 milhões. Então, digamos assim, hoje esse número é indinâmico. A partir de 1º de janeiro de 2015, não. Mas o 20% não é sobre o R$ 333 milhões, é sobre a contribuição para a modicidade tarifária. Se fechar o ciclo é R$ 333 milhões, se não fechar o ciclo é R$ 393 milhões. É até esclarecer aqui na sessão, porque não pode haver dúvidas sobre esse ponto. Destaca-se que a nota técnica conjunta nº 8-2014 da ANP, em conjunto com a segunda nota técnica, que é a 8-1 também da ANP, a primeira com duas superintendências e a segunda com três, ambas emitidas pela Agência Nacional do Petróleo, forneceram informações relevantes, porém preocupantes, quanto à garantia da disponibilidade de gás para as usinas do complexo Parnaíba I e Parnaíba II. Com efeito, a formalização de TAC, com a consequente preservação do CCAR, somente se justifica diante da possibilidade, analisada nas simulações apresentadas pela nota técnica 72, da CEM-SRG de 2014, de que os consumidores sejam efetivamente beneficiados no futuro. Para tanto, a disponibilidade do gás natural, combustível necessário para a geração pela usina, é um requisito essencial para sustentar a lógica da celebração do TAC. E quanto ao tema, as notas da ANP, ela transcreve o seguinte, eu acho importante ler pela sua pertinência, eu vou ler esses dois excertos aqui da nota da ANP. Então, diz a Agência Nacional do Petróleo, que foi também discutido na referida reunião, em caminhamento para a questão referente à capacidade da PGN, a PGN é a empresa que produz o gás. No marco zero, a empresa do gás e as usinas eram de um mesmo proprietário, mas hoje a empresa do gás, a PGN, tem um proprietário e as usinas têm outro, ou seja, não é mais parte relacionada como o fora no passado. Então, a capacidade da PGN em fornecer os volumes de gás natural, objeto dos contratos firmados com a Eneva. A proposta consiste no compromisso da PGN de apresentar documentos atualizados anualmente, isso para a ANP, que visam comprovar a reserva com horizontes rolantes de 5 anos, a fim de subsidiar a ANP com informações que serão encaminhadas à ANEL, o que será descrito no item 5 da nota técnica. E o item 5 assim dispõe. Dadas as especificidades da geração térmica a gás natural, e a necessidade da ANEL de buscar maior previsibilidade da capacidade de geração da Eneva, foi acordado entre as agências reguladoras e o agente e os agentes regulados, que a ANP reportará à ANEL as informações constantes do Boletim Anual de Reserva, do Programa Anual de Produção e do Programa Anual de Trabalho do Campo de Gavião Real, apresentados pela PGN, contemplando um horizonte rolante de 5 anos, com atualização anual. E sempre que houver qualquer alteração importante nos dados informados, a fim de demonstrar com a antecedência necessária a viabilidade da produção para o cumprimento dos contratos de venda de gás natural e a consequente geração da energia da geração térmica contratada. Então a situação foi analisada pela SRG e pela SEM, pelo Memorando 242, no qual foi destacado o seguinte, que o grau de certeza associado à produção de gás natural já se eleva para o ano de 2016, uma vez que nota-se o progressivo esgotamento da produção em gavião real, principal campo produtor no cenário atual. E as áreas técnicas recomendaram que, para conferir maior segurança no cumprimento do Altaque, sejam apresentadas pela Parnaíba 2 geração de energia alternativas para o cumprimento de seus compromissos de venda de energia nos CCARs. E por considerar que, conforme informado pela ANP, os riscos e as incertezas são inerentes à atividade de exploração e desenvolvimento de campos produtores de petróleo e gás natural, julga-se razoável prever no TAC tratamento para o eventual descumprimento aos compromissos de venda de energia elétrica decorrente dos CCARs da interessada em função da não disponibilidade do combustível em tempo e volume adequados, situação que vivenciamos hoje. Assim, o TAC deve estipular que, na hipótese de seu descumprimento decorrente de rescisão do CCAR por inadimplência da interessada ou de seu desligamento da CCAR, o valor residual da contribuição para a multidade tarifária, ainda não descontado da receita fixa do CCAR, se torna imediatamente exigível acrescido da multa de 20%. Isso à parte remanescente. O montante será, então, executado e convertido em critério das respectivas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica na proporção de seus respectivos contratos, sem prejuízo da exigibilidade da penalidade pelo descumprimento ao CCAR e da indenização por perdas e danos nele previstas. O valor recebido pela distribuidora será tratado como item financeiro positivo em prol da multidade tarifária. Esse item 51, vou melhorar a redação dele para deixar claro o que se almeja. O que se almeja é o seguinte, a usina vendeu no leilão para um hall de distribuidoras. Cada distribuidora contratou uma quantidade de energia. Então, se por ventura é algo que não se espera, por isso há o convencimento de se fazer o TAC. Mas, num cenário, digamos assim, restritivo, dando tudo errado, tivermos que rescindir o TAC. Então, aquele valor da multidade tarifária que começa a ser pago, o montante remanescente que não foi pago, então, ele vence e o montante arrecadado em reais vai ser distribuído pelas contratantes, cada uma das distribuidoras para ser destinada à multidade tarifária, mas no exato percentual do contrato. Aqui a gente não está falando de sazonalização, de patamar leve, médio, pesado, do dia que o contrato, que o TAC deixou de ser firmado, não. É o dado do leilão. Eu tenho, por exemplo, 10, vamos supor que a Maranhão 3 está gerando 10 megawatts. 10 distribuidoras, cada um contratou um megawatt, então, cada uma vai ter direito a 10% daquele saldo a ser dividido. Essa é a lógica, não é sazonalização, porque uma coisa é geração, quando você entra no mercado, aí tem sazo, aí difere, então, não estou falando de sazonalização no momento que isso aconteceu. Isso está atrelado ao montante contratado no leilão. E se no futuro houver dívida, está aqui na sessão a explicação de como deve ser rateado isso, mas é algo que esperamos que não ocorra. De qualquer maneira, por considerar que as incertezas quanto ao suprimento do combustível é situação conhecida, deve-se estipular que eventuais dificuldades futuras, e a ele relativas, não possibilitarão a repactuação do TAC. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.43.88.2011.74, voto por conhecer do perdido de TAC apresentado pela Parnaíba 2, geração de energia, e no mérito, dá-lhe parcial o provimento, pois atendidas as condições mínimas consideradas necessárias para sua formalização. E por considerar a decisão favorável à formalização do TAC, Então, existem duas medidas decorrentes dessa aprovação. É determinar a SEM que, em até 30 dias da publicação desta decisão, elabore a minuta de TAC, contemplando em suas clausas as condições indicadas nesse voto, e o submeta à assinatura pela interessada, fixando desde já o prazo de até 5 dias contados do recebimento do documento para devolução assinado à agência, para, na sequência, aprovação definitiva pela diretoria colegiada, e determinar que a CCE, que não considere, então, os CCARs relativos ao TEMAR 1.3, nos processos de contabilização e recontabilização, até que lhe seja apresentado o TAC, definitivamente aprovado pela ANEL, bem como as respectivas orientações de contabilização, é o voto. Em discussão, André, De novo, eu gostaria de elogiar o trabalho feito pela equipe e na sua relatoria, mas eu tenho duas contribuições. A primeira, você deu um tratamento muito adequado para a hipótese do combustível não se materializar pelo lado negativo. A gente trabalha, na verdade, ali com uma análise estatística, tem a probabilidade da reserva provável, então, a gente está trabalhando sempre com algum tipo de análise. E o tratamento para o lado negativo foi bom, mas pode ocorrer do gás, uma vez feito o teste, ele ter mais do que o suficiente, e o horizonte de 16, junho de 16, poder ser antecipado. Então, se for demonstrado que tem gás, havia uma hipótese no TAC de antecipação. É claro que aquela data serve como uma premissa central, mas existe uma probabilidade de desvio, tanto para o lado negativo quanto para o positivo. O lado negativo foi dado o tratamento adequado, acho que cabe, o que a CEM, na hora de elaborar a proposta, também olhe a possibilidade de antecipação. Perfeito, Thiago. Você falou que se houver certeza do gás, não tem por que esperar, ele se exige imediato. Outra contribuição que eu tenho, trata da contribuição à modicidade tarifária. De acordo com a proposta, a gente está... Você teria lá 333 milhões arredondando, 20 anos de contrato, divide por 20, então daria 16,65 de modicidade para contribuição. Só que nos primeiros 5 anos, a gente não cobraria. Está arredondando. E aí, a partir do sexto ano, isso seria cobrado. Então, você acumula esse saldo, nos primeiros 5 anos, e corrige por IPCA. Na prática, como a própria receita já é corrigida por IPCA, a gente só está dividindo por 15, e dizendo que cobra a partir do sexto ano. Eu acho que aqui se trata de um financiamento, quase, que não deveria ser simplesmente atualizado, mas que nesses primeiros 5 anos, essa contribuição, mesmo que não exigida, seja remunerada por Selic, e não simplesmente corrigida por IPCA. Então, essa seria uma contribuição. No mais, acho que o voto está perfeito. Eu queria destacar aí o esforço do diretor-geral, nesse processo, do diretor-relator, e das áreas técnicas, no sentido de construir uma solução. Trata-se de um empreendimento estruturador, com uma importância muito grande para o setor elétrico brasileiro, e nós percebemos que esse esforço, primeiro, assegura a operação do empreendimento. E, ao mesmo tempo, assegura também um benefício para o consumidor, uma vez que nós estamos com o CVU da ordem de R$ 60,00, consequentemente, eu acho que, certamente, a gente não terá mais esse valor nos próximos leilões que nós vamos ter. Então, portanto, eu acho que a ANEL, nesse momento, está cumprindo com a sua missão. Primeiro, viabilizar a implantação dos empreendimentos, e, ao mesmo tempo, assegurar os interesses do consumidor e da sociedade. Portanto, eu acho que esse é um exemplo a ser seguido. Nós temos uma série de empreendimentos que apresentam problemas, que vêm apresentando problemas, consequentemente, em se tratando de empreendimento de grande importância estruturador. todo o esforço que foi feito, todo o investimento que foi feito nesse tempo, eu acho que foi um tempo suficiente para que a gente chegasse à conclusão. Eu percebo uma preocupação, não só do relator, mas nossa também, com as informações da ANP, até porque, nesse ambiente de gás, não existe certeza absoluta, a não ser que seja um excesso de gás, que não é o caso. Na hora que não existe isso, de certa forma, há uma certa fragilidade, na hora que a gente não tem 100% de gás. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos que, na alternativa de estar aqui apresentada, houve essa preocupação, ou essa preocupação, no sentido de que, a cada ano se faz uma avaliação, e caso haja qualquer dificuldade, e com a visão de cada ano, mas com a visão de cinco anos, é possível que, em cinco anos, se encontre uma alternativa de solução. Portanto, eu quero parabenizar, André, aí pelo esforço que foi feito, o Romeu também, todo esse trabalho que foi feito, e as várias técnicas que conseguiram, acho que, produzir uma alternativa de solução, que, na minha avaliação, deve seguir de modelo para outros problemas que nós vamos encontrar por aí pela frente. Também, pelo lugar, quero parabenizar o doutor André, o relator, e toda a equipe, as áreas técnicas envolvidas, de fato, esse assunto é, se não me engano, a quarta vez que ele vem à diretoria, e realmente é uma, vamos dizer assim, uma construção, e é, também destacar, assim, a condição singular desse empreendimento, quer dizer, na verdade, essa situação está muito bem posta aqui no voto do relator, é realmente o empreendimento, com as características que ele já enfatizou, de estar próximo ao posto do gás e ao sistema de transmissão, então, isso permitiu, ele realmente, praticar um preço, um CVU, muito baixo, em relação a todos os demais que a gente tem contratado. Então, e essa análise aqui do custo-benefício, dessa alternativa a esse TAC, eu acho que ela, como disse o diretor, numa primeira versão que trabalhávamos com uma data mais cedo, e depois, na outra, ele, vamos dizer assim, ainda passa nessa avaliação, que eu acho que essa questão é uma questão decisiva, importante, ou seja, que estamos lidando, certamente, com uma questão que tem quem vendeu e o projeto é importante ser viabilizado, mas tem quem comprou e tem também a segurança que se busca ao fazer um contrato de longo prazo do lado do consumidor, da distribuidora que comprou e por via de consequência do consumidor. Então, essa construção aqui, eu acho que ela foi assim, muito interessante, eu concordo com o doutor Reib. Mas, assim, eu quero enfatizar mais uma vez e está bem explorado no voto do doutor André, realmente a condição que embasou essa questão do TAC, porque, ainda que concorde com o doutor Reib que situações similares, eu acho que a gente tem que dar um tratamento também similar, mas, muitas vezes, a gente gosta de igualar situações que não são iguais. Quer dizer, aqui, claramente, é diferente de outros empreendimentos que tem um CVU que certamente não passa nesse teste, nós não podemos aqui também imaginar fazer uma situação dessa aqui que venha a resolver o problema do lado da viabilização do empreendimento, mas colocar um ônus excessivo para o consumidor. Evidentemente, isso não pode ser feito. Nesse caso aqui, doutor André, eu concordo. Claro que o doutor Tiago colocou uma questão relevante, eu acho até que conceitualmente perfeita, de que realmente quando nós estamos cuidando aqui de alguma medida financiar esse deslocamento dessa obrigação, talvez, de fato, o conceito mais apropriado seja o conceito de remunerar e não de atualizar, que é o que entendo que é a razão da sugestão do doutor Tiago, pelo menos até o início da contagem. Eu não sei, não cheguei a, não sei se você fez essa conta, Tiago, se tem uma diferença significativa entre uma variação de IPCA e da remuneração pela SELIC, não sei se você tem aceito. Eu não cheguei a fazer a conta, porque teria que trabalhar com previsão, tanto para a SELIC quanto para o IPCA. Mas, de toda forma, eu não estou propondo IPCA mais SELIC, é só SELIC, então é uma diferença que não é tão grande. Hoje o IPCA está 6,5 e SELIC está em 11, então a diferença seria dessa ordem. Não, só ia concluir que, assim, mas não é tão grande em termos, porque ela, dependendo do horizonte, faz uma tremenda diferença. Mas eu digo assim, o impacto que ele traz, porque aqui, certamente, aí destacou o Dr. Reib, corretamente, foi uma longa discussão e uma construção e na minha compreensão está nos limites, tanto do que a NEO pode realmente conceder, como também no limite que consegue ficar de pé, vamos dizer assim, o empreendimento. Então, e de novo, é um empreendimento muito interessante, daí essa preocupação, esse esforço, porque o empreendedor, de fato, fez, claro que engenharia de obra pronta é sempre muito mais fácil, mas é certamente até por essa característica do gás, talvez aqui tenha sido assumido um risco exagerado. E até acho que esse empreendimento nos dá aí a indicação de que temos que prestar atenção no futuro, empreendimentos similares, de verificar o quão é seguro essa geração futura, esse contrato de longuíssimo prazo, com essa incerteza inerente ao gás nessas condições, claro que uma opção do poço estar próximo do empreendimento e não ter, pelo menos, uma fácil solução de uma substituição desse combustível produzido ali. Então, eu acho que é um aspecto a ser considerado nas próximas avaliações, porque é uma incerteza que pode trazer algum tipo de preocupação. Mas, doutor André, eu, finalmente, eu só queria comentar que, alinhado, completamente alinhado com o que aqui está sendo proposto pelo relator, porque concordo com a proposta, eu vou juntar um voto em separado, quer dizer, um voto de reforço, na verdade, não é um voto divergente, é um voto de reforço, em especial para destacar e para reforçar alguns pontos para caracterizar essa singularidade do processo aqui que estamos deliberando. rapidinho, somando, nominalmente, daria 82,5, pelo IPCA daria 100 e pela Selic daria 114. Nominalmente? Se fosse só a soma nominal, 16,5, a cada ano, daria 82,5, aqui é mil ou é milhão? Milhão, né? Milhões. Se corrigir pelo IPCA, 100 milhões. E se corrigir pela Selic de hoje, 114. Então, 14 milhões de diferenças nominal, né? Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, primeiro, destacar, assim como os demais diretores, o esforço da equipe técnica da ANEL e de todos envolvidos no processo. Um processo dessa densidade, ele, claro, não é conduzido somente e exclusivamente pela relatoria e seu gabinete, que é toda a equipe ANEL envolvida e transcende a equipe ANEL, diria, o aparelho de regulação do Estado brasileiro se envolveu nessa discussão. Pontuar também que, ao meu ver, no exercício da discussão dessa matéria, a agência promoveu o verdadeiro exercício das suas funções ao observar sua missão, que é buscar uma decisão equilibrada. Então, nós estamos diante aqui de uma usina que está pronta. Quem conhece o Estado em que ela se localiza é só observar todo um complexo de usinas prontas, usinas que estão entregando a energia para o consumidor, no caso do complexo Parnaíba 1, e, sobretudo, a um valor de CVU baixo, ou seja, algo em torno pouco menos que R$ 60,00. Um contrato com grande atratividade. Então, é necessário que se tenha sensibilidade para as condições em que este caso é analisado. então, diante disso, Tiago, esse trabalho exigiu um esforço grande, digamos assim, estamos ali no linear do que é razoável e do que não é razoável. Os sinais regulatórios aqui são pesados, ou seja, para o empreendedor aportar um ano de receita fixa, o tal R$ 333,00, a bem da modicidade tarifária, é um sinal regulatório pesado e as contas estão no limite do equilíbrio entre a viabilidade econômica do empreendimento e sua inviabilidade. Então, a princípio, eu entendo e conforme o diretor geral pontuou, está correto a sua ponderação, a Selic, ele se apresenta muito apropriada para esse caso, nos primeiros cinco anos, não apenas a correção, mas na minha convicção, eu vou deixar isso aqui a gente discutir pelo colegiado, porque foi feito um esforço grande, os sinais regulatórios são pesados, então estamos ali, digamos, no limite da estabilidade do equilíbrio, da viabilidade do empreendimento e isso pode ser o fiel da balança para essa equação não se sustentar. Mas eu, a princípio... A diferença, corrigindo para cima, 15 milhões, como tem 15 anos para dividir, é de um milhão ao ano, frente a uma receita de 600, eu não acho que é absurdo. Eu não tenho posição para, digamos assim, ser a favor ou contra, vamos ver o que sobressai aqui dos diretores, eu só coloquei a situação que foi analisada, então nós fomos ali ao limite, os sinais regulatórios pesados, tem multa, tem inclusive a multa da garantia do empreendimento, que caso não feche o ciclo, vem 60 milhões para a modicidade tarifária, mas a princípio poderia ser considerado também, tem que ver a ponderação, o equilíbrio aqui, o que isso sugere. eu acho a proposta interessante, agora, como todo esse esforço foi discutido, foi acordado com a gente, a minha preocupação é que aqui a gente, sem uma análise mais detalhada, puxe da manga do colete uma solução que na verdade precisa ser voltar para a mesa da negociação. se não for tão substancial essa diferença, eu acho que valeria a pena manter o que foi acertado, porque do contrário a gente tem que botar agora novamente o agente aqui para discutir se realmente em que condições estaria equilibrando ou desequilibrando o que foi acertado. Eu também fico com essa mesma impressão porque não é também evidentemente fora de propósito e nem é isso que o Tiago falou absolutamente, mas a atualização porque ela está coerente com a atualização como destacou o relator com a própria receita do contrato. E claro que pode ser entendido como foi dito como se fosse um financiamento mas também pode ser entendido como um ajuste da receita que de ordem prática é isso que está fazendo só está se fazendo num determinado vamos dizer momento do contrato. Então eu também tenderia a ficar com a opção já até porque um outro aspecto relevante aqui é de fato ter um desfecho desse assunto porque tanto sob o ponto de vista da viabilidade do empreendimento como da questão de todos os interesses que cerca essa questão para a distribuidora que é compradora para buscar uma solução de contratação dessa energia para a questão dos agentes financeiros para o acionista o empreendimento a empresa está passando por um por um momento também que essa solução com a brevidade possível ela é muito importante então eu também acho que poderíamos ficar com a solução que está proposta bem eu sinceramente eu reconheço o esforço foi feito dado que acho que sairia vencido eu não vou abrir uma divergência em relação a isso mas o outro ponto de tratar a antecipação você vai incorporar sim acho que está feita a observação e na minuta de TAC acho que é válido porque todo aquele esforço é presumindo-se que o gás só vai ter naquela data em função até da lógica de exploração do poço que a MP fez mas se as condições mudar acho que a decorrência se vier antes tem que ser antecipada acho que é interesse comum de todos envolvidos no processo eu acho que a observação ela procede até porque às vezes é uma coisa é o que a gente acha e outra coisa é que a gente realmente escreve na hora que existe essa possibilidade acho que vale a pena registrar isso aí acho que essa condição é importante eu vou colocar em algum parágrafo essa observação que é bem válida bem válida só concordando também porque esse é bem na verdade é um pressuposto nós estamos fazendo aqui todo um esforço para tratar um eventual um eventual não uma postergação então qualquer antecipação em relação a essa nova data muito bem vindo mas de fato ele tem que ser interessado só como também o meu rei ponderou a questão do gás ela é incerta então todo mês surgem estudos então hoje todos os indícios até para essa data mas se isso mudar e tivermos uma informação positiva e que esse gás venha antes essa certeza é ato decorrente que se inicie nesse momento até porque André é importante ressaltar também que dentro desse contexto todo que nós discutimos dessa questão muito particular desse empreendimento há toda a destinação de toda a energia produzida nesse empreendimento no mercado regulado não é isso? então esse inclusive é o começo você não pode uma eventual antecipação vender essa energia no mercado livre ele tem que destinar toda a energia no mercado regulado e é isso que está posto foi até bom ser tocado nesse ponto e dar essa ênfase que todo o TAC todo o seu princípio é nesse sentido toda a energia inclusive caso o TAC tem previsão caso venha transceder depois daquela data então já está já está especificado lá que não existe a menor possibilidade dessa energia para o livre tem que ser toda no regulado inclusive o fechamento do ciclo os 350 360 metros também é destinado ao regulado então todo o pressuposto do TAC é para o regulado então caso antecipe é decorrência natural preservando os princípios do TAC que ele seja integralmente destinado ao regulado Ok então em votação com o relator eu voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por determinar a 100 quer dizer na verdade com antes é conhecer do pedido de termo de compromisso de ajuste de conduto TAC apresentado pela Parnaíba 2 geração de energia SA e no método dá-lhe parcial provimento pois atendidas as condições mínimas consideradas necessárias para a sua formalização condições mínimas essas que estão descritas no voto do relator também por considerar a decisão favorável a formalização do TAC decidimos ainda por determinar a 100 que é no prazo de até vou frisar o até porque se pudermos fazer antes quanto melhor até 30 dias da publicação dessa decisão elabora a minuta de termos de compromisso de ajuste de conduto contemplando em suas clausas as condições indicadas neste voto e o submeta a assinatura pela interessada fixando desde já o prazo de até 5 dias contados do recebimento do documento para devolução assinado a agência para na sequência a aprovação definitiva por esta diretoria quer dizer depois de feito o TAC assinado por eles ele volta só para homologarmos vamos dizer assim que as condições todas foram observadas determinar a CCE que não considere os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCE relativa ao tema Aranhão 3 nos processos de contabilização e recontabilização até que ele seja apresentado o termo de compromisso de ajuste de conduto definitivamente aprovado pela ANEL bem como respectivos respectivas orientações de contabilização só